Você E eu fui louco por você Linda menina, linda menina O meu coração vai ser só seu, sempre será A minha paixão é por você, o que será? O meu coração vai ser só seu, sempre será A minha paixão é por você, o que será? Você um dia vai saber E eu fui louco por você Você um dia vai saber E eu fui louco por você Linda menina, linda menina O meu coração vai ser só seu, sempre será A minha paixão é por você, o que será? O meu coração vai ser só seu, sempre será A minha paixão é por você, o que será? Você um dia vai saber E eu fui louco por você Você um dia vai saber E eu fui louco por você Linda menina, linda menina O meu coração vai ser só seu, sempre será A minha paixão é por você, o que será? O meu coração vai ser só seu, sempre será A minha paixão é por você, o que será? O meu coração vai ser só seu, sempre será A minha paixão é por você, o que será? O meu coração vai ser só seu, sempre será A minha paixão é por você, o que será? O meu coração vai ser só seu, sempre será Sentado sozinho na praça Esperando a Silvana voltar Ela partiu para bem longe Sem nada me falar As belas praças e lindas canções que fiz para você Mas não adiantou, porque você me abandonou Ai que saudade da Silvana, meu amor Faz tanto tempo que ela partiu e não me telefonou Silvana volta para o seu amor Eu te amo Eu te quero Eu te adoro Eu te adoro Voltar para mim Meu doce mistério Eu te amo Eu te quero Eu te adoro Voltar para mim Meu doce mistério Eu te adoro Sentado sozinho na praça Esperando a Silvana voltar Ela partiu para bem longe Sem nada me falar Sentado sozinho na praça Esperando a Silvana voltar Ela partiu para bem longe Sem nada me falar As belas praça As belas praças e lindas canções que fiz para você Mas não adiantou Porque você me abandonou Ai que saudade da Silvana, meu amor Faz tanto tempo que ela partiu e não me telefonou Silvana volta para o seu amor Eu te amo Eu te quero Eu te adoro Voltar para mim Meu doce mistério Eu te amo Eu te quero Eu te adoro Voltar para mim Meu doce mistério Eu te adoro Voltar para mim Meu doce mistério Eu te adoro Voltar para mim Meu doce mistério Eu te adoro Voltar para mim Meu doce mistério É noite de lua Pego violão Vou à praia cantar Nem rolo na areia E fico assistindo as ondas do mar A praia é tão longa E tudo que faço é beber e cantar E quando eu durmo A coisa que faço é só sonhar E o meu sonho lindo Em uma garota que me fascinou Marcou minha vida Até um encontro e ela faltou Sonhando sozinho Na praia dormindo Eu começo a chorar Lembrando os dias Que de você comecei a me apaixonar O amor tão esperto E você fugiu antes da lua voltar É noite de lua Pego violão Vou à praia cantar É noite de lua Pego violão Vou à praia cantar É noite de lua Pego violão Vou à praia cantar Me rolo na areia E fico assistindo as ondas do mar A praia é tão longa E tudo que faço é beber e cantar E quando eu durmo A coisa que faço é só sonhar E o meu sonho lindo Em uma garota que me fascinou Marcou minha vida Até um encontro e ela faltou Sonhando sozinho Na praia dormindo Eu começo a chorar Lembrando os dias Em que de você comecei a me apaixonar O amor tão esperto E você fugiu antes da lua voltar É noite de lua Pego violão Vou à praia cantar É noite de lua Pego violão Vou à praia cantar Pego violão Alô, alô, alô Este ano vai ser melhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou cantar no brega pó Alô, alô, alô Este ano vai ser melhor Eu vou, eu vou, eu vou Vou cantar no brega pó Quero todo mundo lá Molhadinho de suor Tem gente de todo lugar É proibido, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou É proibido, fica só Ninguém pode perder Em breve esbrega e forró Vou convidar você Vou convidar você Pra vir comigo no brega pó Ninguém pode perder Em breve esbrega e forró Vou convidar você Pra vir comigo no brega pó Alô, alô, alô Alô, alô, alô Este ano vai ser melhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou cantar no brega pó Alô, alô, alô Este ano vai ser melhor Eu vou, eu vou, eu vou Vou cantar no brega pó Quero todo mundo lá Molhadinho de suor Tem gente de todo lugar É proibido, fica só Ninguém pode perder Em breve esbrega e forró Vou convidar você Pra vir comigo no brega pó Ninguém pode perder Em breve esbrega e forró Vou convidar você Pra vir comigo no brega pó Ninguém pode perder Em breve esbrega e forró Vou convidar você Pra vir comigo no brega pó Ninguém pode perder Em breve esbrega e forró Vou convidar você Pra vir comigo no brega pó Ninguém pode perder Em breve esbrega e forró Vou convidar você Pra vir comigo no brega pó Ninguém pode perder Em breve esbrega e forró Vou convidar você Vai ter uma grande festa Na sexta lá no xodó Vai ser um brega pó E ninguém vai ficar só E ninguém vai ficar só Tem a banda cheiro verde Acompanhando todos os astros O Diogo O Diogo Fernando Belém O Guimarques e Alberto Moreno Já convidei Silvio Maxi E o Adilson Ribeiro Vou convidar Vitor Lima E o Ribama José O Titão Eriolanda Cane de Acresoniveira Vai o Vanderlei Andrade E o Roberto Vilar Com essa turma lá na sexta Não tem pra ninguém não É uma coisa de louco Vai ser a festa do polvão Com essa turma lá na sexta Não tem pra ninguém não É uma coisa de louco Vai ser a festa do polvão Vai ter uma grande festa Na sexta lá no xodó Vai ser um brega pai d'égua E ninguém vai ficar só Vai ter uma grande festa Na sexta lá no xodó Vai ser um brega pai d'égua E ninguém vai ficar só Tem a banda cheiro verde Acompanhando todos os astros O Diogo Fernando Belém O Guimarques e Alberto Moreno Já convidei Silvio Maxi E o Adilson Ribeiro Vou convidar Vitor Lima E o Ribama José O Titão Eriolanda E o Adilson Ribeiro 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 Com essa turma lá na sexta Não tem pra ninguém não É uma coisa de louco Vai ser a festa do polvão Com essa turma lá na sexta Não tem pra ninguém não É uma coisa de louco Vai ser a festa do polvão Em primeiro lugar eu quero convidar A banda Caterana Para participar dessa festa E os cantores Rosiane Marim Johnny Souza Vidal Robson Prado Amaury Moreira Tony de Paula Paulinho Caxambu Lima Neto Clau Soares Valdo Cesar Juca Medalha Paulo Aguiar Marcione Carlos da Luz Ex-Branquito Lopes E é assim que é as cestas do xodó Com muito agito galera A nova onda que chegou Pra agitar galera Da capital e do interior A nova onda que chegou Pra agitar galera Da capital e do interior É a onda do brega Vai girando no brega Deu passinho no brega E aprenda o brega É a onda do brega Vai girando no brega Deu passinho no brega E aprenda o brega Ei você aí Quando eu apontar Dê um passinho pra frente E comece a girar Ei você aí Quando eu apontar Dê um passinho pra frente E comece a girar E comece a girar É a onda do brega E acaba de chegar É a onda do brega Vai girando no brega Deu passinho no brega E aprenda o brega É a onda do brega Vai girando no brega Deu passinho no brega E aprenda o brega A nova onda que chegou Pra agitar galera Da capital e do interior A nova onda que chegou A nova onda que chegou A nova onda que chegou Pra agitar galera Pra agitar galera Da capital e do interior É a onda do brega Vai girando no brega Dê um passinho no brega e aprenda o brega É a onda do brega, vai girando no brega Dê um passinho no brega e aprenda o brega Ei, você aí, quando eu apontar Dê um passinho pra frente e comece a girar É a onda do brega que acaba de chegar É a onda do brega, vai girando no brega Dê um passinho no brega e aprenda o brega É a onda do brega, vai girando no brega Dê um passinho no brega e aprenda o brega É a onda do brega, vai girando no brega Dê um passinho no brega e aprenda o brega É a onda do brega, vai girando no brega Dê um passinho no brega e aprenda o brega Legenda por Sônia Ruberti 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 Puxa, puxa, saco, o seu apelido é babão Puxa, puxa, saco, puxa, saco do padrão Puxa, puxa, saco, o seu apelido é babão Parece um cachorrinho que vai de fora balançando o rabinho É saco de pangada, é que tudo com seus camaradas Puxa, puxa, saco, puxa, saco do padrão Puxa, puxa, saco, o seu apelido é babão Puxa, puxa, saco, puxa, saco do padrão Estás dando o chão Até a sua mulher vive nessa puxação Puxa, puxa, saco, puxa, saco do padrão Puxa, puxa, saco, o seu apelido é babão Puxa, puxa, saco, puxa, saco do padrão Puxa, puxa, saco, o seu apelido é babão Puxa, puxa, saco, puxa, saco do padrão Puxa, puxa, vaca, seu apelido é papai Puxa, puxa, vaca, seu apelido é papai Eu quero ouvir um brega, que não prenda o ladrão Nem fale de papudinho, nas aparelhagens não Eu quero ouvir um brega, que não prenda o ladrão Nem fale de papudinho, nas aparelhagens não Eu já não suporto mais, tanta apelação Eu quero agora um novo tema, eu não quero prajo não É uma lavagem cerebral, não sou delegado não É uma lavagem cerebral, não sou papudinho não É uma lavagem cerebral, nas aparelhagens não Eu não sou cachorro não Quero ouvir um brega, que não prenda o ladrão Nem fale de papudinho, nas aparelhagens não Eu quero ouvir um brega, que não prenda o ladrão Nem fale de papudinho, nas aparelhagens não Eu já não suporto mais, tanta apelação Eu quero agora um brega, que não prenda o ladrão Quero agora um novo tema, eu não quero prajo não É uma lavagem cerebral, não sou delegado não É uma lavagem cerebral, não sou papudinho não É uma lavagem cerebral Nas aparelhagens, não Eu não sou cachorro, não Eu não sou cachorro, não É uma lavagem cerebral Não sou delegado, não É uma lavagem cerebral Não sou papudinho, não É uma lavagem cerebral Nas aparelhagens, não Eu não sou cachorro, não Eu não quero plástico, não Nas aparelhagens, não Eu não sou delegado, não Eu não sou cachorro, não Eu não quero plástico, não Brega, 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 amor Brega, 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 eu sou Brega, 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 amor Brega, 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 eu sou Eu canto brega Porque o brega me encanta Eu faço brega, porque o brega me faz E não há outro a não ser o brega que me satisfaz E não há outro a não ser o brega que me satisfaz Brega, 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 brega amor Brega, 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 brega eu sou Brega, 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 brega amor Brega, 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 brega eu sou Eu canto brega, porque o brega me encanta Eu faço brega, porque o brega me faz E não há outro a não ser o brega que me satisfaz E não há outro a não ser o brega que me satisfaz Brega, 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 mu Brega, 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 brega eu sou Brega, 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 mu Brega, 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 brega eu sou Brega, 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 brega amor Brega, 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 brega eu sou Brega, 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 brega amor Brega, 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 brega eu sou Eu me canto brega, porque o brega me encanta Eu faço brega, porque o brega me faz E não há outro a não ser o brega que me satisfaz E não há outro a não ser o brega que me satisfaz Brega, 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 brega amor Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti